Olá pessoal, olha eu aqui novamente no Rio Salgado aqui, pra mostrar pra vocês né, o Rio Salgado não baixou nada, não baixou nada pessoal, por incrível que pareça, tá cobrindo a pedra ali do mesmo jeito, olha as ondas aí ó, muita onda, muita água, castanhão, que se prepare viu, porque o Rio Salgado desse ano não tá de brincadeira não, nesse mês de abril, mas não tinha vista ainda cheia demorada desse jeito não viu, ontem não diminuiu nada pessoal de ontem pra hoje, incrível viu, incrível, ó a pedra ali pra dizer que é mentira minha viu, ó, pega o vídeo de ontem aí, do canal David Viany e compara aquela pedra lá ó, é que nem eu digo, não tá cobrindo pra sumir, mas está cobrindo ela por completo, a água tá passando por cima dela por completo, igualmente ontem, olha lá ó, o pé de pauzinho aí tá caindo ó, de tanta pressão de água aí ó, é água demais pessoal, é água demais, graças a Deus viu, olha as ondas aí, o tamanho aí ó, tudo isso aqui é onda pessoal ó, eita menino, é água demais, é água demais, segura castanhão, que esse ano tu bebe água menino, como nunca mais tinha pegado na vida viu, aqui já, eu não me lembro pessoal, mas se eu não me engano já é o terceiro dia, é, acho que é o terceiro dia que já vem com essa cheia assim, que vem só aumentando, não vem diminuindo né, então, é uma coisa muito, muito espetacular mesmo pessoal, quem não foi inscrito no canal David Viana, já se inscreve aí, deixa o like, comenta, compartilha, e ativa as minhas notificações pra não perder nenhum vídeo, pra ficar sempre por dentro aí, pra ver, a situação aqui do Rio Salgado, que o negócio aqui tá bonito viu, o negócio aqui tá, tá show, tá espetacular de verdade, o pé do pauzinho aqui vai cair, e é isso aí pessoal, valeu, tenho um bom dia a todos vocês aí, hoje é 16 de abril de 2024, esse vídeo tá sendo gravado aí, 6h44, tome a água castanha,